Olá galera, bem-vindo a mais um vídeo no canal compartilhando conhecimentos, o canal que te dá a luz para o seu conhecimento. Eu sou Osmar Lima e eu sou Felipe Lima e estamos aqui hoje para agradecer a todos vocês aí por ter alcançado 200 inscritos. A gente está muito contente aí por você estar com esse entendimento, essa interação. A gente está buscando aí muitas informações extras para estar colocando aqui no canal. Pedimos desculpa por muitos erros, coisas que a gente vem crescendo com a produção, falhas. A gente tenta sempre melhorar buscando qualidade para vocês, trazer informações com mais veracidade possível e entendimento ao nosso alcance. E a gente está muito contente. A gente não tem palavras para descrever porque a gente só está crescendo. Graças a vocês está dando alento para a gente, bastante feedback legal, a galera ajuda. Sempre estou pedindo aí, pessoal, se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo, pode mandar aqui no canal. A gente vai ver o que a gente consegue para estar fazendo para vocês. E a cada 100 inscritos a gente vai fazer o Conhecimento Responde. Vou pegar perguntas dos comentários do YouTube e a gente vai ver se consegue responder ao vivo mesmo, porque é muito mais prático, mais claro, do que só inscrito. Então é isso, galera. Mais uma vez agradecemos, né? Estamos muito felizes. Bem-vindos os novos inscritos, tá? E dúvidas, vocês podem ficar à vontade, podem mandar lá. A gente pode demorar um pouco para responder, mas a gente responde. E é isso aí, galera. Um grande abraço para todos vocês. Mais alguma coisa, Felipe? Mais nada. Então é isso aí, galera. Aquele abraço. E fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.